Um buraco localizado na avenida Belcoelho, no quilômetro que liga a abolição 3, tem causado sérios transtornos aos motoristas que passam pelo local. Para os desavisados, perigo à vista. E não é sempre que dá pra desviar um buraco tão grande. Seu Gessé conta que viu a formação desse problema localizado na avenida Belcoelho. Eu não cheguei a cair porque eu já conheço, né? Já sei, mas tá perigoso. De vez em quando o pessoal dá freada aí, né? E em qualquer momento o que pode resultar é um acidente aí, né? É o que a gente vê. Aí sempre que acontece isso aí, quando aí fica rolando, rolando, aí quando acontece uma coisa pior é que vem tomar as providências, é isso? Segundo moradores e quem passa aqui, os motoristas que passam pelo local, essa situação já está instalada há cerca de três semanas, o que dificulta principalmente a vida de motociclistas e também de ciclistas. A população pede solução para esse caso. Segundo o que eu vi, é o comentário aqui, que foi um cano que tinha aí estourado e a KNV consertou e ficou o buraco aí, aí devido às chuvas também, né? Isso contribui para que a catéria continue aumentando, né? E os carros passando por dentro, tá afundando e tá nessa situação aí, né? Olha, a gente entrou em contato com a prefeitura de Mossoró e também com a CAERN. A CAERN afirma que se trata de um problema de drenagem no trecho e a prefeitura fala dessa obra que foi realizada pela CAERN, inclusive que o senhor cita na reportagem, as duas, das duas, né? CAERN e prefeitura dizem que vão averiguar a situação, vão até o local para tentar resolver aí esse problema desse buraco lá no Abolição 3. CAERN